Dote de princesa Mas só sei viver assim sozinho Pose de burguesa em meu espaço nu Fuga da yakuza, sorte de guru Mas só sei viver pra mim Mas só sei viver assim sozinho Todo amor tem seu lado anormal Não me flecha ainda Sou a sombra de tua miragem Olhe pra mim Sinta o som Fique assim Queria dar um tap, tap, tap Corte a ferro frio Canto em dó maior Ponta de arrepio Mel Calida flor Entra nesse rio Banha tua cor Como um pedaço Céu Dote de princesa Flor de mal me quer Bem querer de fada no meu edredom Mas só sei viver assim Mas só sei viver assim sozinho Pose de burguesa em meu espaço nu Fuga da yakuza, sorte de guru Mas só sei viver pra mim Mas só sei viver assim sozinho Todo amor tem seu lado anormal Não me flecha ainda Sou a sombra de tua miragem Olhe pra mim Sinta o som Fique assim Fique assim Periu dar um tap, tap, tap Corte a ferro frio Canto em dó maior Ponta de arrepio Mel Mel Calida flor Entra nesse rio Banha tua cor Como um pedaço Céu 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 Corte a ferro frio Canto em dó Dó maior Ponta de arrepio Mel Calida flor Entra nesse rio Banha tua cor Como um pedaço Céu 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 Céu